bora bucho cheio, é meus amigos, hoje não dá uma botada nos porcos ali, porque o porco está acabando comigo meu parceiro, o elcio, o deega, e aí tu vai atolar a moto invernão menina, aqui chegou o invernão eita, eu senti nós caindo é isso aí galera, final de semana, o cara ali da fazenda ligou para nós, nós dá uma carreira nesses porcos para espantar eles esse porco está acabando tudo, já plantou um milho ali, mas onde é porco, macaco e curica com o pézinho de Fabinho aí cachorro aí com o pé e dando aí compreendo aí acompanha aí, acompanha aí, daqui a pouco eu vou estar mostrando a tocada vamos chegar no destino ali chegamos aqui na roça do rapaz aqui cachorrada está dando uma tocada ali, mas pode ser uma coutilha desceu o baixão aqui, na selva aqui os horários estão para dentro da mata milhozinho rastro de que? não sei não, o que eu falei de rastro de cachorro o que? é um rastro de cachorro aqui ó esse aqui mesmo a batata dele é igualzinho é ou será para ser um gato maracajá porra, o que que foi esse seu buchão? vamos cair na cebo oi meu amigo, olha o milho como é que está tudo comido tá de olho nas abóboras o homem aqui já, ó fazer uma blitz nós já vamos voltar com o saco nas costas o cachorro já está dando batida no porco aí parece que até no milho não rastro, rastro do porco vamos ver aí, vamos dar uma espantada nos bichos muita abóbora, não tem? cachorrinho está animado, pô dá um tempo bem aqui é meus amigos, eu vou ficar por aqui mesmo os carros vão descendo aí, se espalhando aqui tem muito carreiro dos porcos, olha esse carreirão passando o cachorro ali ai que eles passam subindo para cá nós cerca eles eles estão correndo lá para baixo isso aí, acompanha aí vamos ver a tocada aí, o que vai dar é meus amigos, o pau começou a cair a rua o cachorro acho que ele já currou lá deu na carreira doida aí, estava em cima dos porcos esperar aqui, se tiver acuado eu vou lá acho que o cachorro é rispão da a a a Obrigado. Vou decimar um pouco. Passar um carreiro bom para me ficar. Vou chegar ali. Mas isso aqui é bom. Tempo em frio. Escutando a tocada dos cachorros. Vamos botar esses porcos para longe. Descida mais ali para baixo. Desseimar um pouquinho. Pé de bacaba aqui. Jogou. Está nascendo tudo. Mas aqui está fechado. Estou sem facão. Mas é ruim. Carreirão bonito aqui. Aê galera. O Catitu está no buraco aí. Nosso parceiro vai. Botar para os cachorros. Estou surdo. Estou surdo agora. Estou surdo agora. Estou surdo de nada. Acertou? Estou surdo. Só caiu um para botar para pegar os outros. Porco hoje vamos bater batido neles. Que eu quero ver eles comer milho. Essa aí galera. Vamos botar. Não foi meia hora de carreira não. Não foi o Tão. Eu vou crento. É meus amigos. Olha a cara do indivíduo. Mais um. Mais um. Bota na conta aí, um catitu. Um catitu na boca do buraco, saiu correndo. Foi embora. Mas eu posso falar? Pode. Você falou pra me ficar ali, sentado ali, e eu fiquei. Aí logo vai acabar o tempo. Na coincidência, na hora que eu virei pra trás, que eu virei, o catitu já tava saindo. Eu só levei o cano e atirei. Olha aí.